Olá amigos e amigas de Verdelândia, aqui o deputado federal Zé Silva, estou aqui com o meu amigo Mato Ancadão, ele que é candidato a vereador, candidato a vereador com a candidatura da mudança, ele que é músico, preparado para representá-los na Câmara Municipal, defendendo a cultura, mas todas as áreas para a transformação do município. Então no dia 15 de novembro, peço voto para vereador Mato Ancadão, 15777. Peço voto para prefeito, voto da mudança, prefeito Dr. Zinho, vice-texão de Mosaico, 77. Primeiramente obrigado deputado Zé Silva, prazer conhecer o senhor aqui pessoalmente, acompanhar a sua história, tá bom? Pessoas da Imatec, eu trabalho sempre com o pessoal da agricultura, não é? Sim. E é um prazer a gente receber o senhor aqui em Verdelândia. Pessoal, vocês já me conhecem, Mato Ancadão, né? Transparência, honestidade, já mostrei meu trabalho aí, independente de ser vereador, antes de me candidatar, você já me conhece, conhece a minha luta. E diante aqui de uma presença ilustre dessa deputada federal, Zé Silva, estou aqui para pedir o seu apoio, pedir o seu voto, tá bom? Dia 15 de novembro, domingo agora, tá pertinho, vote em Mato Ancadão, 15777, 1577, tá? Honestidade e transparência. Um abraço, obrigado deputado.